Você viu o que aconteceu ontem? Eu nunca vi uma coisa assim em toda a minha vida. Eu tive que ver, rever e rever de novo porque eu não estava acreditando no que meus olhos estavam vendo. Pegaram 105 poderosos, magnatas, casca-grossa da Faria Lima e do Leblon e perguntaram o seguinte. Vem cá, me conta uma coisa, pra onde que está indo a economia? E o que a Faria Lima respondeu? Eu nunca tinha visto antes na história. E não foi só a Faria Lima não. Um magnata poderosíssimo que tem um império dentro do Brasil resolveu abrir o seu coração. E falou em alto e bom som pra quem quiser ouvir. Estamos ferrados. Nós vamos ver tudo sobre isso e muito mais nesse bate-papo desta quinta-feira, dia 5 de dezembro. Enquanto você vai fazendo a sua parte, deixando o dedo no like, se inscrever no canal, eu vou fazendo a minha parte, entrando de sola que mercado financeiro amplia a avaliação negativa do governo Lula a 90% após pacote de corte de gastos. E aqui vem a parte mais chocante. Eu nunca tinha visto isso antes. Para 100% dos entrevistados, o arcabouço fiscal tem pouca ou nenhuma credibilidade. E para 100% dos entrevistados, o pacote de corte de gastos é pouco ou nada satisfatório. Eu nunca tinha visto uma unanimidade dessas em toda a minha vida. Sobre o novo presidente do Banco Central, que é indicado pelo presidente Lula, 56% acreditam que ele tomará decisões técnicas à frente do Banco Central, mesmo tendo sido indicado pelo Lula. E 44% apostam em decisões sob influência política. E essas duas últimas aqui mostram perfeitamente o cenário atual que nós estamos vivendo na economia brasileira. 96% consideram que a política econômica está na direção errada. E aqueles que tinham uma expectativa negativa para o futuro da economia brasileira pulou de 32% para 88%. Mas essa é a opinião da Faria Lima e do Leblon. Eu quero saber a sua. Me conta aqui embaixo nos comentários qual que é a sua expectativa para a economia brasileira. Enquanto você vai escrevendo aqui embaixo nos comentários, eu vou continuando o nosso bate-papo falando sobre os Correios, que divulgaram o seu resultado e o prejuízo assustadoramente, crescendo sem parar. E a estatal adotando o plano para seguir de portas abertas? O resultado dos Correios foi o pior que você pode imaginar ou analisar um balanço, porque teve queda nas receitas e crescimento nos custos e nas despesas. Neste ano de 2024, o prejuízo dos Correios já soma mais de 2 bilhões de reais. Além do prejuízo recorde, os Correios também abordam o tema de insolvência. Eu vou colocar aqui na tela para você um documento da autoacúpula dos Correios. No ponto 4, essas medidas visam recompor o caixa, retomada do equilíbrio econômico-financeiro. E aqui vem o mais importante, evitar que a empresa entre em estado de insolvência. Os Correios estavam vivendo anos dourados. Há algum tempo atrás, tudo começou no governo Temer, onde recuperaram os Correios do buraco que o governo Dilma meteu. E aí foi tendo resultados positivos, lucros, até que chegou no governo do Bolsonaro. O negócio foi estilo foguetinho do Elon Musk, lá para cima. E aí no último ano do governo do Bolsonaro, você está vendo aqui que teve um prejuízo? Mas olha o que é esse prejuízo. O Bolsonaro entregou os Correios em 2022 com lucro. Só que em 2023, com um novo governo no comando do Brasil e também da estatal, foi pago um bilhão de reais em indenizações. E isso ia fazer com que o Correios tivesse prejuízo, como você está vendo. Então, o que eles fizeram? Lançaram retroativamente no balanço de 2022. Dessa forma, o lucro de 200 milhões do Bolsonaro acabou virando um prejuízo. Isso que a gente está vendo nos Correios segue o mesmo script em outras áreas da economia que a gente viu há 10 anos atrás no governo Dilma. Se você estudar o que aconteceu lá atrás, você vai ver que as cenas são exatamente as mesmas. Só mudam os personagens. E esses resultados ruins que nós estamos colhendo no presente e a perspectiva negativa para o futuro não é apenas a minha visão ou o pessoal da Faria Lima e do Leblon. É também de empresários. Estamos ferrados, diz Rubens Ometo da Cozã. Deixa eu te contar melhor sobre essa história. O Rubens Ometo, que é o presidente do Grupo Cozã, e eu vou colocando ilustrações aqui para você ver todos os negócios dentro do Grupo Cozã, criticou a política econômica do governo atual. Ele declarou que o país está ferrado. Ele comentou isso com outros empresários que estavam presentes e também para o novo presidente do Banco Central. Mas o que ele falou, afinal de contas? Acho que a gente está numa situação muito difícil. Quando você é empresário e vê tudo o que está acontecendo, vê claramente uma política de partido, de não reduzir os gastos. Está muito fácil resolver. É só resolver o problema do déficit fiscal que tudo se assenta, mas eles não querem fazer. Isso é o diagnóstico do presente, mas tem também as projeções para o futuro da nossa casa. O que vai acontecer? Os juros vão subindo, os investimentos que todo mundo fala, que vai ter de infraestrutura, parceria público-privada, não vai acontecer. Porque o empresário que investir com essas taxas de juros vai quebrar. Estamos, desculpe o francês, estamos ferrados. Porque a alta administração do nosso país acha que está certo e não quer fazer nada. É uma pena. Nos últimos meses a gente está vendo tanto grandes investidores quanto grandes empresários, todos eles convergindo para a mesma opinião. Tanto o diagnóstico atual da economia brasileira quanto as projeções para o futuro dela. Falando em projeções para o futuro da nossa economia, mais instituições financeiras divulgaram a projeção para a Selic. Agora a XP que elevou foi para R$ 14,25 e não foi apenas a XP não. O pessoal do Bank of America também revisou a projeção, está vendo a Selic em R$ 13,75. Tem mais gringo falando sobre a taxa de juros do nosso Brasil. O BNP Paribas também elevou a Selic para R$ 13,50. Então eu vou colocar aqui na tela para você ter uma visão geral da previsão para a taxa Selic de grandes nomes do mercado financeiro. E toda vez que vai soltando, a gente vai atualizando. E você vê que todos eles estão, cada atualização, jogando para cima, para cima, para cima. A Selic que hoje está em R$ 11,25 já tem palpite acima de R$ 14,00. Acima de R$ 14,00 inclusive está agora o Tesouro Direto Prefixado, R$ 14,24 para ser mais exato contigo. Já o Tesouro Inflação já passou de R$ 7,00 e se consolidou nesse patamar, inflação mais 7% ao ano. E a renda variável, Bolsa Brasileira. Cara, não tem como esse negócio subir enquanto os gringos em amarelinho e o pessoal da Faria Lima e do Leblon, nessa outra cura aqui mais escurinha, não voltarem para a Bolsa. O fluxo de grana deles ao longo do ano de 24 é negativo. E são esses dois, o gringo e a Faria Lima, que fazem preço na nossa Bolsa. E por que eles não voltam? O problema são as empresas brasileiras? Não, não são. Eu vou repetir o que eu falei no nosso último bate-papo. As empresas brasileiras da Bolsa estão, em sua grande maioria, com bons resultados, baixo nível de endividamento, valuation descontado. O problema não são as empresas. O problema é a ausência de comprometimento do governo com as contas públicas. Portanto, se você quer saber se a Bolsa está barata, ela está muito barata. Mas não é agora, ela já esteve barata ao longo de todo esse ano das 24. No ano passado, ela também estava barata. E ela não vai voltar enquanto não resolver três pilares. Rombos fiscais, que acaba desancorando a inflação e, por fim, fazendo com que as perspectivas da Selic fiquem lá no talo. Enquanto esses três aqui não mudar, esquece Bolsa. Agora, se tem uma coisa que está trazendo alegria de orelha a orelha, é as criptos. Bitcoin acabou de atingir mais de 100 mil dólares por unidade. Vou colocar aqui para você o placar da rentabilidade das criptos nesse ano de 2024. Bitcoin está subindo mais de 140% em dólares. Ethereum, 70%. Outra classe de ativos que está indo bem nesse ano é a renda fixa brasileira. Como você está vendo aqui na tela, o CDI, o índice de crédito privado, o índice de prefixados e de tesouro e inflação. Todos eles no campo positivo. Agora, o mesmo não pode dizer da renda variável. O único índice que está positivo na renda variável na Bolsa brasileira é o índice de dividendos. Mas o IBOV está caindo. O IFIX está caindo mais do que o IBOV. A small caps é uma desgraça total esse ano. Só que quando você pega o IBOV e dolariza ele, aí você vê o real buraco que está a renda variável. Neste ano de 2024, o IBOV em dólares já caiu mais de 23%. Enquanto que no mesmo período, a Bolsa americana subiu 29%. Então agora, como já é de praxe, vou colocar aqui na tela para você printar e saber a estratégia de alocação para investimentos no Brasil e também para investimentos no exterior. Você dá um pause e vê com calma. E para o pessoal que gosta de criptos, também seguimos com as nossas recomendações. As minhas preferidas são essas aqui que estão na tela. E é claro que temos também aquele quinteto Pimenta Malagueta, que tem uma volatilidade extrema. Pode fazer você ganhar muito dinheiro, também pode fazer você perder bastante dinheiro. Portanto, tenha cautela. Se for investir nesse quintetinho Pimenta Malagueta, está em ranking de preferência também. Vem cá, me conta uma coisa. Você gostou do nosso bate-papo de hoje? Então imagina como que você vai gostar da minha consultoria de investimentos. Primeiro link na descrição ou primeiro link nos comentários fixados. Aqui dentro você vai encontrar tudo sobre a consultoria, como que ela funciona e também as vantagens e benefícios que você tem aqui dentro. Basta você clicar nesse botão azul, depois colocar aqui o seu nome, e-mail, WhatsApp e pronto. Nós vamos entrar em contato no seu WhatsApp para você escolher o melhor dia e horário para a nossa primeira reunião. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui.